...administradores aqui da Organização da Copa Itatiaia e também na Federação Mineira, como um dos administradores. O que você me diz sobre comportamento e essa estrutura maravilhosa que a Prefeitura de Duzazedo deu para o futebol amador? E o que você achou também dessa grande partida? É, um abraço aí aos eventos da Imperatriz. É um jogo que foi disputado lealmente de ambas as partes. A equipe de Sarsedo não foi um risco no primeiro tempo, no segundo tempo a equipe de Santa Fe buscou mais um jogo, teve mais oportunidade. E o mais importante, quem veio aqui pôde presenciar uma bela partida de ambas as partes. E a Copa Itatiaia, vocês estão vendo, cada vez mais a gente está procurando melhorar. Nós temos a humildade de saber que nós precisamos melhorar e cada ano a gente vai melhorando o índice técnico em termos da organização. Então a gente tem que parabenizar ao público e às duas equipes pelo comportamento esportivo que tiveram de ambas as partes. Olha, o futebol, ele precisa de organização. Está tendo várias polêmicas a dizer que terça-feira uma grande reunião terá na Federação Mineira para julgar aquelas equipes que não se comportaram. O que você me fala sobre isso? Olha, o futebol amador a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe da crise que o país está fazendo, mas independente dessa crise, você sabe do futebol. Então você consegue vir aqui e ver no rosto de cada um, até de vocês que estão competindo, a alegria que é fazer o futebol amador. Então o que nós organizadores da Copa estamos sempre prezando é de que não vamos atolerar indisciplina. Então o futebol amador precisa mudar o comportamento, porque tem que ser o comportamento do profissional. Então as equipes que não se comportarem, que forem denunciadas no tribunal, com certeza o doutor Cristiano vai estar agindo e punindo. A Rádio da Hiperacista agradece e te deseja uma boa sorte nesse ano maravilhoso de 2017. Eu que agradeço a vocês pela cobertura, pelo brilhante trabalho que vem fazendo aí perante ao futebol amador. O futebol amador precisa disso aí, de pessoas que lutam e que vivem para o futebol amador. Ainda existem pessoas ainda que gostam do futebol amador. Você vê um público aqui, ó, excepcional, numa tarde dessas, às 16 horas, com o calor todo. E a gente fica feliz de ver que cada vez mais a Copa Tatiá vai cada vez mais representando o futebol amador ao nível que ela merece a nível do Brasil. Um abraço a todos da Hiperacista, um bom 2017 para todos, com muita paz, com muita alegria. Nós sabemos do momento que o país está vivendo, mas nós temos que ter uma coisa só. Temos que ter esperança de que vêm coisas melhores aí para nós. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Aqui é o Rubão com você, amigo!